Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui quem for agora é o canal FUN, Espírito Brasil, amigos, eu estou de satisfação logo no início, sempre agradecendo a presença de vocês aqui e agradecendo a presença de Deus sempre, faz porque eu amo, faz porque eu gosto, faz porque eu sou apaixonado pelo mundo das duas rodas, rolezinho de hoje, um treino de leve, tirando aí os ferruges, não só da moto, mas das articulações nossas, né, quarentena milhão, então como todos aí deu certo de fazer uma boa ação de hoje, fazendo compra, fazendo alguma coisa, aproveitando o caminho para a volta para casa, aproveitar para fazer um treino aí, andar um pouco a galera nas duas rodas. Eu sou a sua nave no rolê, minha antiga moto, não é essa, mas eu tinha uma Yamaha M-Tesouro 7, essa do meu amigo brother, piloto japonês, o Bayashi, um salve aí para o Bayashi, parabéns, uma moto está muito bonita, trocou recentemente aí o escapamento, ficou show, vou ver se vocês conseguem ouvir um pouco o som ali na frente do escape como ficou, eu vou mostrar um pouquinho do lado de cá, ver se dá para aparecer, ele colocou a ponteira SC e tem uma ondulação ali embaixo, umas curvas, né, que segundo ele, ele sentiu até uma melhora na performance, além da mudança do Ronco, uma melhora na performance. Vamos pegar aqui para vocês verem. Yamaha MT-07 com ponteira SC. E aqui na frente, vamos alcançar um pouquinho a galera, as speeds aí, CBR-1000, RR, 3 CBR-1000, RR, sendo a última aí um salve meu amigo André, Firebrake, a última modelo da Honda CBR-1000, mais atualizada, com a eletrônica totalmente modificada, aperfeiçoada, painel 100% digital, né, e também aí uma CBR-600RR, xodó, xodó da galera, xodó até de muitos que gostam de fazer track day. E aí, galera, dando uma limpada nos pneus, uma aquecida nos pneus. É importante, quem não acompanhou aí, quem ainda não é inscrito no meu canal, então até aproveitando, deixe seu like, deixe seu like, galera, se inscreva aí no canal, ative o sininho e acompanhe os próximos vídeos. E acompanhe também, quem não é inscrito, eu fiz um vídeo recentemente, até com várias dicas, desde saindo de casa, aquecendo a moto, lubrificando a corrente, posteriormente aquecendo o pneu e indo até o posto, calibrando os pneus. Isso é muito importante, a calibragem, essa manutenção da moto, a lubrificação, muito importante. E cada tipo de percurso tem uma calibragem diferente, cada peso do piloto tem uma calibragem um pouco diferenciada, assim como o acerto da suspensão também. Então acompanhe aí, um dos vídeos anteriores, é um vídeo um pouco mais longo, mas é um vídeo bem completo para quem gosta, para quem ama, para quem é apaixonado, pelo menos as duas rodas. E eu, lógico, não poderia deixar de falar com a minha Kawasaki Z, Z não, Kawasaki Ninja 400, é a nova Kawasaki Ninja 400, modelo 2020, galera, versão KRT, ou seja, a Kawasaki Racing Team, é a pintura réplica da Kawasaki do Superbike aí, que eu utilizo na Superbike. Esse ano foi paralisado, não sabemos se vai voltar ao campeonato, mas é um modelo que a Kawasaki estava utilizando, porque começou, teve aí já um percurso, depois foi paralisado ao campeonato. Quem quer saber mais sobre essa belezinha aqui, acompanhe, tem top speed, tem pontos positivos, bastante coisa aí para vocês. E se você está curioso para saber mais também sobre essa moto, sobre a Kawasaki Ninja 400, nova Kawasaki Ninja 400, é mais um motivo para você se inscrever e para você se inscrever no canal e também e também acompanhar aí vários vídeos que eu já fiz e vou fazer, mostrando detalhes dessa moto. Tem vários vídeos de teste, galera. Tem vários vídeos de teste de outras motos também, como o Hornet, recentemente feita, XJ6, a própria Yamaha MT-07 que eu tive, uma vermelha. Tchau, 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 tchau Olha aqui, olha lá Faz tempo Eu não piloto, como eu falei Eu fiz um teste recentemente aí Fiz até um vídeo, né? Fiz um vídeo recentemente aí Mas a galera fica enferrujada, né? Pelo menos eu que estou Sem pilotar, sem ir lá Então dá um salve aí Para todos os nossos amigos aí Até muitos que não puderam vir Um salve para todos Da equipe também TT Curveiros Em Capetininga Com a presença de hoje Eu com o meu canal O Espírito Brasil É, Obayashi Tico Perola André Versual E o Jair, nosso amigo Jair E o Jair O Jair Eu fui agora Para o Jair Para a gente estar aqui Desenferrujada Sem forçar muito os limites aí, né? Deus proteja todos Podia me deixar também Um sal Para o nosso amigo Uma ótima recuperação Para ele Um sucio de leve Mas Deus é bom Um sal Um sal Um sal Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a gente acelera nas curvas, né? Dá uma ênfase maior nas curvas. Vamos lá. Então aí vai um salto para o Tota, nosso amigo Tota. A gente estava aí, eu não ia comentar no assunto, mas como estamos falando aí, a gente estava num dia de treino, era uma reta. Muitas vezes criticam o motociclista, mas por ser motos esportivos e tal, aqui era uma reta e ele foi fechado pelo caminhão. O caminhão atravessou, né? Sem sinalização nenhuma, né? Sem sinalização nenhuma, então não teve culpa nenhuma, infelizmente aí foi uma fatalidade aí. Mas, graças a Deus, como eu falei no início de vídeo, ele está se recuperando. Em Deus é bom. Galera, então a gente parou aqui para fazer uma homenagem ao nosso amigo aí. Melhoras aí, um salve para o Tota. E vamos continuar esse vídeo mais ali na frente. Valeu, fiquem com Deus. Fui Espírito Brasil. Tchau, tchau.